Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. A libertação milagrosa de Daniel, sendo salvo por Deus da cova dos leões onde tinha sido lançado para adorar a Deus, abriu os olhos de Nabucodonosor. Ele viu quem Deus realmente era. Após isso, ele até emitiu um decreto para que todos os homens em seu vasto reino homenageassem ao Deus de Daniel. A fé de Daniel e a recusa em cessar suas devoções diárias fizeram com que o conhecimento de Deus se espalhasse por toda a terra. Oração, não permite, Senhor, que subestimemos o que podes fazer em nós e através de nós. Não conhecemos todos os teus propósitos para nós, mas sabemos que nada é difícil demais para ti. Nós rezamos pela firmeza da alma para continuarmos a seguir o teu caminho. Ajuda-nos a ter fé mesmo quando foi difícil, e encontrar força na tua palavra. Amém.